paga bem, então eu vou fazer isso aí. Mas se não é o que você gosta, não adianta que não vai resolver os seus problemas. Daí você vai ser aquele profissional que acaba sendo um profissional frustrado. Então, é melhor procurar uma outra área que você realmente gosta. E o que é o software livre? A gente está falando de Cisadmin com o software livre, eu passei um pouco sobre o que é Cisadmin, mas o que é o software livre? O software livre é o software que você pode usar, modificar, estudar da forma que você bem quiser. Então, existem as quatro liberdades, que acho que todo mundo já deve saber, mas é sempre bom reforçar para que todo mundo tenha, porque é uma coisa que falta hoje, principalmente na comunidade, às vezes, essa diferenciação, o que é realmente um software livre. Então, se um software livre atende as quatro liberdades, a liberdade de zero, que é de poder executar o programa da forma que você quiser, então, não importa o motivo, o software livre não vai te restringir. Então, seja para você fazer um programa na igreja, usar na igreja, ou no Estado Islâmico, ele tem que se servir da mesma forma. Então, o software livre não pode te restringir de forma alguma. A liberdade de poder estudar como o programa funciona, e alterá-lo para que ele funcione como você deseja. Então, para isso, é essencial o acesso ao código-fonte. Então, se você não trabalha, não é desenvolvedor, e não sabe como alterar, mas você tendo acesso, você pode contratar alguém para fazer para você. Você tem que ter a liberdade de redistribuir. Então, você comprou ou recebeu um software livre de graça, ou pagou, você tem acesso ao código-fonte, você pode pegar aquele código-programa da forma que você recebeu, e redistribuir ele da forma que você quiser, seja cobrando, seja gratuitamente. E você também tem que ter a liberdade de poder distribuir as modificações feitas. Então, se você, na liberdade de dois, precisou fazer alguma alteração, que, para adaptar o seu problema, o software não pode te restringir a redistribuir essa versão modificada. O que acontece muito, aí que a gente vê, é a quebra dessa cláusula. Então, você pode baixar um programa, pode usar, pode modificar para você, pode redistribuir ele da forma que você recebeu, mas se você fizer alguma alteração nele, você não pode redistribuir. Então, é por isso que a gente sempre gosta de colocar nas palestras do software livre, os quatro pontos, que são os pilares fundamentais da filosofia. Então, é bom estar sempre de olho. Então, falando sobre como funciona uma rede aqui, a ideia seria para uma rede de pequeno porte. Então, você trabalha, claro, isso aqui é expansível, mas uma rede pequena, hoje você trabalharia assim. Então, tem um link de internet, um roteador lá, você vai passar por um firewall, vai ter sua rede de servidores, um outro firewall, e aqui é a sua rede local. Então, o que eu vou tratar, aqui basicamente, é aqui. Quais os serviços que você pode disponibilizar para o seu usuário, que ele vai ter acesso, e que sejam com software livre. Então, hoje o serviço de redes que a gente tem aí, os principais, é o firewall, DNS, proxy, virtualização, backup, DHCP. Então, vou passar um pouco sobre cada um e falar as principais ferramentas que a gente tem disponíveis no mercado. Então, o firewall, que é essencial hoje numa rede, é um dispositivo que tem o objetivo de aplicar uma política de segurança na rede. Então, ele é um muro, realmente, entre a sua rede externa, a UAN, a rede da internet, e a LAN, sua rede interna. Por esse muro aqui, que ele vai fazer a filtragem, da forma que for configurado, é lógico, do que pode ou não pode entrar ou sair da sua rede. Então, aqui é um ponto muito importante, para que a pessoa não tenha acesso indevido aos seus sistemas. hoje, no mundo do software livre, existem várias opções, mas o que o pessoal mais utiliza, é o IPTables, no caso de rede de pequeno porte. Rede de grande porte, ele tem algumas ferramentas, mas, que acabam atendendo, mas elas não são 100% livres também. Mas o IPTables, ele vai atender de forma muito boa. Ele tem um inconveniente, que ele é totalmente na unha. Você tem que escrever o código mesmo, tem que saber o que você está fazendo. Para isso, existe uma ferramenta que o pessoal criou, que é o FW Builder. Então, quem gosta do IPTables, mas, ah, eu quero uma facilidade, porque eu não sei muito bem como trabalhar com as regras, não sei o que. Existe o FW Builder, é uma ferramenta gráfica, então, você faz toda a origem, destino, o serviço, a ação que ele vai tomar, de forma gráfica, aqui você faz, pode modificar, e ele tem uma geração, que gera o arquivo do IPTables para você, você só cola lá no teu terminal, e manda executar. Então, isso aqui, ele vale para o IPTables, mas vale para outros firewalls também. O IPFire, ele é uma distribuição de no Linux, desenhada especificamente para isso. Então, ele é um compilado exclusivo para a Prox, mas ele também, como necessidades, ele foi incorporado a alguns serviços. Então, ele tem um Prox, VPN, cache de VPN, tem o DHCP, então, tem vários outros serviços, mas o que ele é realmente bom, é no FIRO. Aqui tem uma cara dele, da interface web, então, como que ele é, então, é muito fácil de gerenciar, tem um status, os serviços aqui, então, ele é muito, muito prático para quem está começando, ainda não tem uma dinâmica de como realmente utilizar. Outro, seguindo nesse raciocínio também, de appliance, que eles chamam, que é uma caixa que vai fazer quase tudo para você. A gente tem um que é bem conhecido, que é dos indianos que fizeram, que é o Angel, então, ele também segue no mesmo raciocínio, uma interface web, por trás dessas applies, todas eles trabalham com IP tables. Então, isso aqui é uma forma de facilitar o trabalho de quem, de quem tem outras atribuições, e não pode ficar, às vezes, perdendo muito tempo. então, ele facilita bastante, principalmente para quem está começando. Então, aqui é como ele distribui as regras, então, fica de forma visual, bem prático, e claro. E na mesma forma, só que daí, o Angel, ele trabalha com kernel Linux, e o PFSense, ele trabalha com kernel BSD. Então, essa é a diferença dos dois, mas, a funcionalidade entre eles, é bem similares. Então, mudam um pouquinho, algumas funções que um tem, mas, a principal, utilidade deles, é ser um firewall. Mas, você pode incorporar outros serviços também. Um outro serviço, de rede, principalmente agora, com a entrada quase que, obrigatória do IPv6, é o DNS. Então, DNS, para quem não sabe, é um sistema de gerenciamento de nomes, então, em vez de você, decorar o IP, você vai decorar um nome, muito mais fácil. Então, usando o DNS, para o serviço, a gente tem o Bind, e o Power DNS. Então, são, são dois serviços, gratuitos, livres, são gratuitos também. Então, fica, o Power DNS, ele tem uma vantagem, que ele, para fazer relay entre zonas, ele, é bem mais prático, do que o Bind. Então, eu conheci ele, há pouco tempo também, mas, eu achei muito interessante, para, quando você vai trabalhar, com diversas zonas distribuídas. O Proxy, então, que é um, acho que todo mundo tem contato, numa empresa com o Proxy, que ele vai fazer um serviço, de ponte, entre duas, duas redes. Só que, normalmente, você faz, acaba fazendo um cache, de serviços aqui. Então, o Proxy, hoje, que a gente tem mais conhecido, é o Squid, o Squid, acho que todo mundo, ou utiliza, ou já ouviu falar, ele, é o líder, até, o pessoal que gosta, de software, não livre, também, utiliza bastante, o Squid, pela, sua capacidade. Um outro serviço, hoje, que está, bem em moda, é o serviço, de virtualização. Então, hoje, até pela oferta, de hardware, está bem mais barata, você, consegue, comprar, hardware, mais potentes, e, com isso, você, às vezes, você compra um hardware, por um preço bom, mas ele é bem potente. Então, não, ah, não vou usar, todo esse serviço, aqui, para um DHCP. Então, você consegue fatiar ele, então, em várias, aplicações, então, inclusive, para quem, tem acompanhado, tem agora, a onda do Docker, que, que não deixa de ser, uma forma de virtualização, só, a camada, é de forma, diferente, hoje, na virtualização, a gente tem, em software livre, os principais, são o KVM, e o OpenVZ. o Zen, o Shen, as pessoas falam, eu acabei excluindo aqui, porque ele não tem mais uma versão comunitária, ele tem uma versão grátis, mas ele não é mais 100% livre, então, você não pode mais modificar ele. Um outro ponto, que, às vezes, o pessoal sempre se bate, sim, é a questão de backup, é, ah, eu preciso ter uma ferramenta para backup, automatizado, e não sei qual utilizar, então, o, o que hoje, o pessoal, tem usado bastante, é o Baclo, ele é bem, bem robusto, o suporte dele, é muito alto, tem alguns lugares, que ele é comparado até ao TSM da IBM, que é uma ferramenta super cara, e que muitas empresas não tem capacidade de comprar, mas ele é bem robusto, atende demanda de empresa de muitos funcionários, eu já vi empresa com 5, 10 mil funcionários, utilizando ele, com quase teras por dia, dá para, vai confiar bastante ele numa infraestrutura, e daí aqui tem o backup PC, que é um, também é, ele é bem simples, assim, de utilização, mas, para uma rede pequena, de 30, 40 estações, ele atende muito bem, O DHCP, então, eu coloquei aqui, mas, o DHCP hoje, 90% das pessoas que usam o servidor DHCP, ele vai utilizar o ISC, que é o DHCP padrão das distribuições, se você usa, um outro sistema operacional, daí ele tem o, o incorporado no AD, lá no caso, mas, a gente está querendo usar software livre, não vamos querer aquilo lá, o e-mail, que às vezes você, precisa de uma, de um cliente de e-mail potente, para, para os seus, para os seus usuários, e, não quer, às vezes, depender, essa aqui é uma coisa mais profissional, então, a gente, listei aqui, duas opções, que, são bem aceitas no mercado, que é o Zimbra, e o Expresso, o Expresso, hoje, a maioria que o utiliza, ele é em questões governamentais, mas, ele tem algumas empresas também, que, que fazem uso dele, porque, além de ser um sistema de e-mail, também, eles têm sistema de chamados, têm agenda, têm catálogo de endereços, então, ele, tem a parte de workflow, então, eles são bem completos, conseguem atender as empresas, de uma forma satisfatória. Também, um ponto, que as empresas precisam bastante, são os servidores de arquivos, então, cada vez mais, as empresas trabalham, com formatos digitais, então, você precisa ter uma forma, de armazenar, seus arquivos, de forma segura, então, você não vai largar, nas estações, então, você precisa de um centralizador. No software livre, os principais, utilizados hoje, é o Samba, que é para fazer, um compartilhamento, entre um servidor, e umas estações, com um sistema operacional Windows, ou Mac, então, se você tem, uma rede heterogênea, você vai acabar utilizando, provavelmente, o Samba, ou o FreeNAS, então, são os dois sistemas aqui, que eles atendem, o Samba, ele é, ele vai fazer o papel, de cliente servidor, então, você vai, vai ter um servidor Samba, e o, e as estações acessam ele, o FreeNAS, ele é, é uma área de armazenamento em rede, então, ele não precisa, você ter exatamente, o servidor de arquivos, conectado, você vai ter uma área, de discos, e ele só vai fazer a gerência, desses discos, pode ser um storage, pode ser, o que você tiver na sua rede, pode ser uma estação também, um servidor, mas, não necessariamente, como o Samba precisa, a vantagem do, do FreeNAS, que eu vejo, é que ele, ele é, configurado via, via web, então, fica mais prático, no dia a dia, ali, você ir, com alguns cliques, a fazer essa configuração, e para quem tem uma rede, toda com, no Linux, você tem, o NFS, que pode fazer um compartilhamento, que nada mais é, que um sistema de arquivos, distribuídos, então, você, só compartilha, uma pasta, e todos têm acesso, àquela pasta, sem precisar, envolver, protocolo, que comunica, com outro sistema operacional, então, fica mais rápido, e prática, a sua comunicação, assim, então, o que você vai ter que analisar, qual que é, a estrutura da tua rede, e o que que vai, ele melhor atender, então, servidor HTTP, então, hoje, quase todo mundo tem, principalmente, para fazer, gerência, das aplicações, você acaba precisando, no servidor HTTP, hoje, a gente tem, várias opções, no mercado, o líder, é o Apache, mas, a gente tem o NGX, e o Lite HTTP, então, o Apache, hoje, ele é, bastante utilizado, em conjunto, também, com o NGX, então, você faz, às vezes, para consultas, você, põe as consultas estáticas, no NGNX, que responde muito mais rápido, e deixa, as dinâmicas, no Apache, então, é a questão de, de configurar, corretamente, sua rede, mas, opções, não faltam, então, aqui, eu trouxe, os três, mais, mais utilizados, mas, existem várias, servidor de autenticação, então, hoje, uma empresa, você não vai, cada serviço, que você vai disponibilizar, você vai criar, um serviço, diferente, de autenticação, então, imagina lá, se tem, um post fix, um FTP, o Samba, o Apache, o Squid, estão tudo trabalhando, e cada um, você tem que ter, um login, e senha, por mais que a pessoa, utilize o mesmo, só que se ela, precisar alterá-la, vai ter que alterar, em cada serviço, de forma, diferenciada, então, para isso, existem alguns, serviços, que a gente utiliza, o LDAP, que, é o mais utilizado, tem o Kerberos, tem o Samba, e o Samba 4, então, a vantagem do, do Samba 4, para o Samba, que se você trabalha, com estações, com sistema operacional, por exemplo, o Windows, você consegue fazer, o gerenciamento, via Active Directory, então, mas hoje, o mais, mais utilizado, é o LDAP, mais, mais difundido, também, com maior documentação, aí, que a gente, encontra, é clonagem de disco, então, isso é uma coisa, que às vezes, as pessoas, precisam, você cria, uma imagem, lá, instalou, e você tem mais, 200 computadores, com mesma, configuração, então, você precisa, redistribuir, ou, tem o Clonezilla, que é um, para fazer, essa, clonagem, estática, por exemplo, máquina por máquina, e você tem o, pode utilizar o Fog, também, que é um, gerenciamento, então, com ele mesmo, você consegue fazer toda, uma distribuição, de imagem, deploy, pela console, dele mesmo, não precisa nem, se deslocar, até a máquina, VoIP, então, um assunto, aí, que, as empresas, têm utilizado, já não é novo, não é isso, mas, então, você, a economia, é muito útil, então, uma rede, cada vez, as redes estão cada vez melhores, utilizar VoIP, é importante, então, você conseguir, incorporar isso, na nossa rede, o, o asterisk, que é o, o servidor, eu acho, mais, mais conhecido, existe o, elastix, também, que, ele é uma interface, de gerenciamento, para um asterisk, é só para simplificar, a forma de, de trabalhar com ele, o, monitoramento, então, você tem todos esses serviços, na sua rede, vai chegar uma hora, que você vai precisar, saber, o que está funcionando, o que não está, se caiu, o que, o que acontece, então, você não vai precisar, entrar, ficar entrando, em máquina, por máquina, então, existem alguns serviços, o, então, a gente tem o, o Narjos, que é, o mais, completo, assim, que tem, mas, ele é, considerado, o mais, difícil, de se, se implementar, mas, ele é um dos mais poderosos, que a gente tem, tem, tem os ABICs, o CACT, o NED, e o Observe, então, esses três últimos aqui, eles são mais simples, só que, eles não tem a mesma capacidade, de, dos dois aqui, então, o Narjos, e os ABICs, hoje, são os líderes de mercado, os ABICs, tem a vantagem dele ser, um pouco mais prático, de configurar, então, você consegue deixar ele, funcionar mais rápido, e, a automatização de processos, hoje, você vai fazer um trabalho, você não quer ficar, toda hora, tendo que fazer, refazer, fazer, então, para isso, existem algumas tarefas, ferramentas, por exemplo, o Puppet, o Chef, o Ansible, que, eles fazem isso, você cria um cardápio, de configuração lá, então, quando você precisa, de alguma coisa, ah, eu preciso de um servidor Apache, rodando, então, você já fez, esse cardápio, para eles, então, você vai lá, só, com o servidor tal, vai ser um servidor Apache, ele vai lá, instala para você, e deixa funcionando, do jeito que você, pré-configurou para ele, então, facilita bastante, você não tem que, evita muito retrabalho, que é uma, uma coisa que a gente, tem que parar, de fazer, então, a gente, normalmente, ah, eu fiz, instalei um servidor tal, daí, semana que vem, deu problema, eu vou ter que refazer o servidor, daí, você vai ter que refazer toda a configuração, então, isso toma tempo, às vezes, e você, nem lembra a configuração que você fez, então, uma vez que você conseguiu, fazer a tua configuração, essas ferramentas, estão aí, para auxiliar, e também, facilitar a nossa vida, então, uma coisa que a gente, sempre tem que ter em mente, na hora que vai, fazer o projeto, ver, que ferramentas que a gente vai utilizar, a gente tem que ter ideia, de qual que é o nosso problema, o que que a gente tem, na nossa rede, o que que a gente vai, então, não adianta nada, eu instalar lá, 200 servidores, todas essas ferramentas, e às vezes, eu tenho 10 usuários, ou tenho 30 usuários, e não vai precisar, então, eu tenho que saber, exatamente, o que que é, a minha, é o meu público, alvo, digamos assim, para eu saber, quais ferramentas utilizar, então, essa é a ideia, agora, eu vou abrir para perguntas, então, se alguém tiver alguma ideia, pergunta aí, do que que precisa, alguém tem alguma pergunta? O que que é? Muito obrigado. Eu imagino que existam outras soluções também, open source, que utilizam desses dois caras ali, ou eles são soluções, digamos assim, prontas, que eu vou lá, instalo uma máquina ou um conjunto de máquinas e eu consigo sair utilizando. E eu, pelo menos, eu estava olhando, que era o... tem o um ride, que já não é mais aqui também, e tem uma outra solução, que era o Max Prox, Proxmox, acho que eu estou falando o nome errado, que é uma solução que ainda não era baseada em cabelos, mas eu podia explicar um pouquinho mais sobre essa parte de utilização com o Proxmox, não é? É, tem o Proxmox, acho que é isso o nome, ele tem a... acho que ele é free ainda, também, só que pelo que eu me lembro, que eu trabalhei pouco com ele, ele só... você consegue virtualizar só sistemas GNU Linux, né? Não... não... na época que eu mexia com ele, ele não virtualizava... não virtualizava Windows direito. Então, daí eu acabei não utilizando mais ele, mas é um... é um... bem utilizado, né? O KVM, o OpenVZ, assim, eles são... o OpenVZ, ele está sendo bastante utilizado para fazer... é... nuvem, né? Servidores de nuvem, né? Então, às vezes você tem lá... um servidor lá, você quer... o usuário poder gerar rapidinho, seu servidor é igual o DigitalOcean, tem lá, que você só escolhe... Então, o OpenVZ, você consegue fazer isso. Então, você tem a... deixa o template pronto lá, com alguns cliques, você vai lá e consegue... deixar pronto para o usuário uma... uma máquina nova, né? Então, o KVM, ele é... ele é bem mais... é... digamos assim... rústico, né? Então, ele não tem uma interface... ele é bem nos arquivos de configuração mesmo, mas ele é... ele é um hypervisor, né? Então, ele vai... deixa eu voltar aqui... ele vai trabalhar nessa... nessa camada aqui. Então, por quê? Mas daí, ele... ele demanda... ele demanda uma... uma curva de aprendizagem bem maior, né? Mas ele é bem... bem utilizado pelo pessoal... às vezes, em vez de utilizar o virtual... é... VMware... essas coisas estão... É, eu estou... abri aqui... mas se quiser, passa... Ter um ambiente livre, do livre proprietário complica muito a administração? É, complica... em alguns pontos complica, né? Então, por exemplo, às vezes, você... A interoperabilidade entre sistemas nem sempre... ela funciona da forma que a gente quer, né? Então, no sistema livre, você consegue... se tiver algum problema, você vai lá... Resolve esse problema da forma que você precisa, né? O proprietário... daí não. Mas, hoje, a gente... o mundo está conseguindo se conversar bem. Então, é mais questão de você saber as ferramentas... E conseguir adaptar elas para o seu uso, né? Mas, complicar... complica um pouco... Mas, não é nada assim que vai... É... deixar a gente sem dormir semanas, né? E como eu preparo uma equipe para administrar um ambiente totalmente livre? Bom, a forma de você preparar é capacitando, né? Você vai... A pessoa tem que conhecer, vem atrás... Como eu comentei no começo, né? Aqui, a ideia aqui era dar um overview do que tem disponível no mercado. Então, por exemplo, eu preciso de uma ferramenta de virtualização para o meu sistema. Então, a pessoa quer... Então, ela vai atrás de um curso, de conhecer... Conversar com pessoas que trabalham com virtualização e aprender a ferramenta. Então, a melhor forma de se capacitar é você ir fazendo cursos, né? Então, daí você vai ter que ir atrás do que você realmente espera. Então, aí eu tenho ideia, eu quero implementar um sistema de automatização, né? Um Ansible. Então, eu vou ter que aprender sobre Ansible. Então, essa que é a ideia. Uma equipe totalmente... Então, daí você teria que, primeiramente, segmentar essa equipe. Não sei de quantas pessoas seriam essa equipe, mas... Você vai ter que capacitar ela com cursos, né? Então, acho que eu não vejo outra forma. Não sei se tem alguém que conhece outra forma, se não seja assim. Não pode. Acho que não tem nenhum. Assim, por exemplo, perguntando mais pela sua experiência, até que pouco vale a pena virtualizar essas coisas aí? Um exemplo assim, para você... Ah, eu quero ter um ambiente de virtualização para me subir servidores de homologação, teste, até de produção lá da equipe de desenvolvimento, enfim, da parte de negócio da empresa. Mas, cara, vale a pena eu virtualizar o meu firewall? Vale a pena eu virtualizar nesse mesmo ambiente, sei lá, o PSD, isso da vida, ou o T-Table? Ou vale a pena deixar ele numa máquina separada lá, que eu vou me incomodar menos por ele? Assim, até que pouco vale a pena eu virtualizar coisas que se limita, ou vale a pena eu deixar separado uma outra máquina, um outro ambiente, para eu não correr risco? O que eu vejo, sim, por experiência, não tem problema nenhum de se virtualizar. Inclusive, lá na Celepar, 99% do nosso serviço são virtualizados. É claro que por questões, às vezes, do nosso... A gente acaba usando algumas ferramentas proprietárias para virtualizar, porque eles preferem gastar dinheiro à toa do povo. Mas, não tem problema. A única coisa, sim, eu não gosto muito de fazer virtualização é do firewall. Até porque, se cair o teu virtualizador, você vai estar com a tua rede inteira, o teu firewall aberto. Então, eu gosto de ter um controle melhor em cima do firewall. Mas, também, não vejo problema se você tiver uma confiança grande no teu virtualizador. Mas, eu acho, eu, quando eu implemento um projeto de redes, o firewall eu sempre procuro deixar, pelo menos o de borda, deixar fora do virtualizador. Se você tiver um firewall de intra ali, que nem eu coloquei na primeira figura, que tinha um firewall da rede externa, outro da DMZ para dentro, o da DMZ para dentro pode ser virtualizado. Não vejo problema. Mas, o firewall de borda, eu acho que é importante deixar ele com uma autonomia melhor. Os outros serviços, eu não vejo problema nenhum. Daí, claro, vai depender muito do teu acesso e a capacidade da máquina, do link. Então, às vezes, você tem um serviço lá que tem uma demanda muito grande. Então, se você virtualizar, às vezes, você deixa o hardware inteiro virtualizado só para ela. Então, deixar ela nativa mesmo. Então, às vezes, facilita a virtualização para fazer um recover. Num disaster recover, você precisar restaurar um sistema virtualizado, é muito mais prático. Então, eu dei uma olhada, assim, até me surpreendi a hora que eu estava mostrando, porque eu não sabia que ele tinha deixado de ser livre. Então, daí, esse dia que eu vi, até tem que dar uma olhada, mas as versões que já eram livres, continuam livres. A versão nova, que não está aberta, ela continua gratuita, mas ela não está aberta, não é mais livre. É uma possibilidade. Acredito que, como o OpenVZ, ele deu uma melhorada bem forte, talvez ele nem precise de um fork dele. Essa solução de digitalização, pelo menos, botou duas aí, a KBM e a OpenVZ. Elas têm a possibilidade de utilizar várias máquinas, como o PayWalker, por exemplo, Ah, eu estou tratando de uma empresa pequena, vou fazer a aquisição de duas máquinas mais parrudas para fazer a virtualização de praticamente tudo lá. E aí, eu tenho que encontrar uma solução que eu consiga deixar como PayWalker, se uma dessas máquinas borradas se estragar, a outra assume tudo, mas que ao mesmo tempo eu possa, enquanto as duas estiverem ativas, elas estarem trabalhando com um balançamento de carga. Mas aí, para a questão, eu preciso de um storage ligado nessas duas máquinas novas duras, ao mesmo tempo que fazem a virtualização, podem também ser um storage em uma que está centralizada com a outra. Eu recomendo a OpenVZ que utiliza hoje, nesse aspecto, porque a parte de PayWalker, um storage dentro delas, ou preferem fazer um storage em uma. As duas ferramentas, elas têm essa capacidade, tanto fazer ativo-passivo, ou ativo-ativo também. Então, se você quiser deixar as duas trabalhando, não tem problema. O balanceador que vai definir para quem vai. Por questões financeiras, é melhor você ter um storage único. Só que daí você tem um ponto de falha do storage. Então, não adianta nada. Se você tiver recurso, o melhor é você ter dois storages sincronizados. Então, fazendo sincronia deles também. Porque daí, se tiver uma falha na tua rede, você joga para outra e vai ter o storage, tudo lá. Só que daí é recurso. Recurso para storage, às vezes, falta bastante. Quando eu perguntei daquela questão da digitalização, talvez seja uma pergunta muito bem, a gente tem que ter, vamos ver, desse cenário de duas máquinas farrugas, duas máquinas com, sei lá, 64 teras, e cada um está ocupado, não, 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 não. Eu vou dar um trinato especializado para ele cuidar com o storage. Eu tenho um storage, então, no trinato especializado, ligado com uma rede, dentro dessa máquina. E eu mantenho essa sincronia entre esses dois storages. Ou seja, se uma máquina explodir, pegar fogo, simplesmente a outra assume tudo como ela era, porque o storage, na verdade, está replicado nessa máquina e naquela. Ou isso não é uma coisa dela, mas é gosto de eu deixar a máquina só para virtualização, ter uma máquina separada de storage, nem seja uma storage só, ou mesmo sejam dois storage, duas máquinas para virtualização e duas storage. Ou eu falei uma história? Não. Na verdade, as duas soluções são possíveis, e não... Daí é que... Possivelmente, se você tem um storage à parte, o custo será vai ser bem maior. Então, mas... Operacionalmente, elas vão ter o mesmo efeito. Na minha visão, sim. se é que eu entendi o cenário exatamente da forma que é, mas eu acho que, pelo que eu entendi, elas vão, na prática, elas vão ter o mesmo efeito. só como o storage acaba saindo mais caro, mas... Vai ser confiável usar um cenário virtualizado para agir de uma storage dentro dessa máquina que está toda virtualizando? Ou não é nada? Não, confiável é. A única coisa que, às vezes, você pode perder as gerências, se der algum problema no acesso à máquina, você perdeu todo o acesso. mas, conseguindo levantar ela de novo, está tudo lá. Esse é, às vezes, um ponto que o pessoal pensa bastante sobre a questão de virtualização. Às vezes, você cai o teu virtualizador, cai a máquina, você caiu a tua rede inteira. Então, é um ponto que, às vezes, você tem que considerar. Às vezes, ter um virtualizador balanceado também, mas, daí, já começa a subir o nível da empresa. Então, uma empresa de pequeno porte, você ter dois virtualizadores com o mesmo balanceamento, já não é viável. O chefe já vai falar, você está louco? é, mas, daí, vai querer justificar e aquela coisa, é uma coisa que você tem que saber falar, né? Quanto que o chefe vai perder com isso, né? Se você falar que ele vai perder milhões, ele assina o cheque na hora, né? Bom, pessoal, o tempo aqui está, esgotou, mas, agora tem a palestra do Thiago, backup com R5, também, é bem interessante, se alguém tiver a oportunidade para continuar aí. Então, agradeço a presença de todo mundo aí. Se alguém precisar tirar alguma dúvida, eu vou estar aí pela feira também ainda, a gente pode conversar. Ah, só uma... O pessoal me lembrou ali agora. Obrigado, Paulo. Tem um livro aqui que a gente ganhou, só para fazer um sorteio.